Agora, mais algumas expressões, je suis très déçu, je suis très déçu. Não importa se é feminino ou masculino, a pronúncia vai ser idêntica. Isso significa que é muito desapontado, desapontado, ou decepcionado, decepcionado. É trop déçu, je suis très déçu, je suis très déçu, je suis très déçu, je suis déçu, vamos tirar o très também. Essas frases todas, vocês podem sim fazer adaptações. Je trouve ça inadmissible, inadmissible, eu acho que isso é inadmissible. Je trouve ça inadmissible, 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 c'est inadmissible. Estranho, né, pronunciar inadm-dum? Parece estranho isso em português, mas é uma questão de treino. Vai treinando aí, repete com isso, se não estiver repetindo, está entrando no ovo e ele saindo pelo ovo. A gente precisa sempre se concentrar e transformar a informação em conhecimento. Que tu sai inadmissible, que tu sai inadmissible, que tu não repete, paga, como é? Eu acho inadmissível que você não está repetindo comigo. O que mais? Ce ne passe pas que j'avais un test. Aqui é um pouco mais camuflada a reclamação. É tipo, não era o que eu estava esperando, não era o que eu estava esperando, né, a tradução literal não era o que eu tinha em mente. Uma cabeça. Ce ne passe pas que j'avais un test. Ce ne passe pas que j'avais un test. Ce passe pas que j'avais un test. Ce passe pas que j'avais un test. Tipo, não exatamente o que eu estava explicando. Vous pouvez faire mieux que je sais. Aí agora é tipo uma professora, um professor, peraí que eu estou pulando aqui a tela, desculpa. Vous pouvez faire mieux que je sais. Isso aqui é uma característica bem interessante também dos franceses, da cultura francesa. Nós somos bem diretos. E às vezes isso pode chocar um brasileiro, uma brasileira. Tu pode achar que é, meu Deus, essa pessoa está muito chateada comigo. Às vezes nem está tão chateada. Só que é uma cultura que aceita a reclamação. A reclamação faz parte da cultura de fato, como eu estou falando. A reclamação, tanto que é uma reclamação meio aleatória, que a gente vai ver no final da aula, mas também essa reclamação de estar desapontado, estar decepcionado. E você simplesmente falar isso para a pessoa. Sem tantos dedos, tanto a cultura brasileira que é mais cordial e que fica tentando não chatear ninguém, etc. Então, pensa que pode ser alguma coisa boa, né? Que a gente pode trazer um pouco dos franceses. Eu acho essa característica, apesar de muitos brasileiros acharem ruim, eu acho, na verdade, uma característica boa. O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Você acha que a gente deveria trazer um pouco mais disso no Brasil? Por exemplo, profissionalmente, ou dentro das famílias, falar mais quando as coisas não se incomodam? Então, essa frase seria útil, né? Vou conversar com o meu pensado. Às vezes, no chefe, ou no professor, ou na professora, vai falar para os seus alunos, ou para as pessoas que trabalham com ele ou com ela. Ah, isso você não deveria fazer melhor que isso. Vou conversar com o meu pensado. E aí, talvez, aqui no Brasil, a gente ficaria bem chateados, né? Mas, na França, não. Agora, pior que isso, você está em um vrai desastre. Você está em um vrai desastre. É um verdadeiro desastre. Que desastre. Você está em um vrai desastre. Que é um desastre. Até que eu poderia falar assim. Que é um desastre. E aí, repetindo. Eu espero que você esteja lendo e repetindo aqui ao vivo comigo. Porque, se você não estiver fazendo isso, você está perdendo uma barra de oportunidade. A gente não ativa o francês só falando o dia que a gente souber. E, aliás, você não vai decorar todas essas frases que eu estou te falando. Pode ser meio um aluno te falar isso. Só que é interessante que você descubra, entenda o que elas significam. E que, no final da aula, você possa escolher uma, duas, um máximo, três. Que você vai começar a usar. E você vai se forçar até a usar. Uma dica de como você pode fazer isso. Você pode pegar um post-it, coloca no seu computador com a expressão e tenta usar oralmente, por escrito. Tenta reconhecer essa expressão em séries, em filmes, em músicas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque a gente só lendo o vocabulário, a nossa capacidade de comunicação, estando em ação. Não adianta você ficar querendo decorar todos os séries do mundo para, um dia depois, começar a usar todas as expressões. Você não vai lembrar disso aí tudo, não. Eu mesma, você me fala assim, ah, como é que reclamo em francês? Aqui, claro que eu digo trabalho, de parar, de pesquisar, né? E trazer várias questões. Todas essas eu entenderia. Eu entendo, sem problemas. Mas eu, se você me fala assim, então aí, como é que reclamo em francês? Porque eu realmente usei uma ou duas delas. Três, talvez. Bom, on continue. Je ne suis pas satisfait ou satisfait de votre service. Aqui, pode ser uma situação de serviço, em que você está, sei lá, sendo atendido para alguém. E aí, de novo, olha como é muito curioso. A gente não diria isso em português. Mas em francês, aí a gente começa a ver como a cultura molda também a forma de falar. E o que se fala. Então, a gente poderia dizer, é muito infeliz, eu não estou satisfeita com o seu serviço. Je ne suis pas satisfait, satisfait, que seria no masculino. Ou satisfait, satisfait de votre service. Je ne suis pas satisfait de votre service. Ce ne pas sera au top de mes attentes. Ce ne pas sera au top de mes attentes. Uma frase um pouco mais rebuscada, mais chique. Ce ne pas sera au top de mes attentes. Então, eu posso falar das duas formas. Não está à altura das minhas expectativas. Não está à altura das minhas expectativas. Tanto é que você não sabia isso aí. Se tu usara isso com você, não ache que é contra você. Agora, uma situação mais específica. Foi numa loja, foi em um restaurante, foi mal atendido, não ficou feliz. O que você pode fazer? Pedir. Não tem imposto. Aí você vai falar. Je demande un remboursement. Un remboursement. Repete aí comigo. Remboursement. Je demande un remboursement. Estou pedindo um reembolso. Estou pedindo um reembolso. Aí, está com treta lá no serviço, você vai falar. Je vais parler no responsable. Je vais parler no responsable. Eu quero falar com o responsable. Esse é o mais comum, né? A gente ouve em português. É uma boa frase. Sei lá, você está sendo mal atendido, estão faltando com respeito com você, ou não estão fazendo aquilo que se propuseram a fazer, que você está pagando pelo serviço. Você pode pedir para falar com o responsable. Je vais parler o responsable. Je vais parler o responsable. E, finalmente, aqui na nossa lista, c'est inadmissível de traiter le cliente de cette manière. Aqui eu imaginei uma situação em que estivesse realmente maltratando os clientes, né? Ou faltando com respeito. E aí a gente pode falar. C'est inadmissível. É inadmissível. Uma palavra bem usada em francês, tá? C'est inadmissível de traiter le cliente de cette manière. É inadmissível de tratar os clientes desta forma. Não se pode tratar os clientes dessa forma. C'est inadmissível de traiter le cliente de cette manière.